Lisset, muito obrigado por estar conosco hoje. Nós estamos muito contentos de ter Lisset aqui, de compartilhar o momento com Lisset. Lisset é uma grande sabedoria, que funda várias plataformas, que sempre está trazendo algum outro caminho para melhorar os cidadãos e, consequentemente, a nossa nação. Nós estamos muito contentos de ter essa sabedoria hoje. Muito obrigado, muito obrigado pelo momento aqui, obrigado pela oportunidade também para nós, por sinta junto, e ter uma conversação informal de forma aqui. Eu tenho que ver verdadeiramente de minha trajetória de vida, mas de uma diferente rol, em diferentes tempos. Eu pergunto uma coisa muito boa, uma pergunta hoje. Se eu posso pensar em uma palavra que posso descrever uma pergunta hoje, é uma palavra em inglês que se chama Convergence, mas que é realmente uma palavra de convergência. No qual quer dizer, é um momento de minha vida que tem uma boa personalidade única, bom talento, bom dono, bom educação, bom experiência, bom êxito, bom vitória e bom fracasso, e é o último, como assim, que eu recebo num momento único de minha história de minha vida. Camina, é um caminho de oportunidade para um rol novo para sair, um rol novo para lançar. E se eu me digo Bisa, é esse lugar que eu estou no momento aqui. Preparar o Bisa para embarcar em outra parte da jornada de minha vida. Sempre em diferentes rol, mas sempre me miss. Agora nós estamos olhando para lançar um movimento, que se chama Hope Aruba. Nós estamos olhando também o lançamento de uma abertura de Casper Anza Novo, ajudando gente de rehabilitação, na adicção, na adicção na substância. Conta-nos para Kiko, conta-nos de parte aqui, Kiko tem motivos atrás, onde é que trabalha? O estaciona me explica, e para que eu tenho que me dar um pouco de tempo. Desde 80, eu estava um estudante na universidade da América. E durante o tempo, eu estava trabalhando durante o seu struggle, sua luta para a independência, para o seu status à parte. Eu estava um tempo, como uma vida nos nasceu. Eu estava com um estudante e eu estava escutando as notícias de strike, notícias de blackouts, notícias de diferentes coisas que estão passando, sem realizar plenamente a luta que eu estava andando no nosso show. Eu estava em volta no ano 84, eu estava em volta. E no ano 86, eu tinha o privilégio de poder experienciar o momento, cinco para os dois, o que eu estava no show, e eu estava me assustando essa parte. Tudo bem, 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 tudo bem. Obviamente, fireworks, tudo é diferente, aspecto não aqui. Tanto sonido não, que tanto anunciar o nascimento de uma nascida. Algo novo que tanto está nascendo. Agora que nós estamos 31 anos depois, de estar dessa parte, e me está extremadamente agradecido da toda a gente mulher, da gente homena, com a luta, assina poderosamente. Que tanto tem uma visão do potencial que tem na nossa nascida. Uma visão de que quando nós nascendo importa, se nós temos oportunidade de ter o destino de nós mesmos. E isso é o momento clave de nós estar dessa parte. Mas agora que nós temos outro momento clave. A troca e bobovisa quando nós nascendo tem dolor de parto. Dolor e gemimento para algo não nascer, algo novo para parecer, algo novo para tomar lugar. Se nós miramos através da história de 31 anos de estados, essa parte, nós, como nação, estamos extremadamente bem nascendo. A rúba a crescer, a rúba a prosperar. Nenhum bom sentido. Mas, desafortunadamente, a prosperidade não é bom manejar, nem tampouco o bom balançar, como é a dona, a missa, a sofruta na natureza. E no momento aqui, nós estamos no momento clave da história de nós nascendo. Um viajo a mais, na e-borde, para algo novo que tem que tomar lugar. Simplesmente, para sobrar esse sistema de gobernação, esse sistema de manejar nós nascendo, que está vivendo durante 31 anos. Não está adequado para nos presentes, nem tampouco está adequado para nos ajudar onde nos tem que tomar, no futuro. Tem uma geração que está vindo nos atrás e nós temos uma responsabilidade, para nós, enormemente, para ajudar a forma e destino para a pobreza e a direcção que nasceu aqui em Dubai. Se a nascendo em mim, a pobreza, ela lenta em mim uma frustração. Porque aquele hobby que nos nasceu no momento aqui está sentindo-me frustrado, frustrado que está, com o portávulo para mim, assim, perspectiva de quando por bem câmbio que está necessário para assinar por bem que gostam de novo para o nosso país, gostam de novo, que está bailando toda a potencial, toda a prosperidade, que ainda não tem potencial para poder alcançar. O hobby está sentindo-me frustrado, mas não sei o que comparar, assim, como por contribuir na e-câmbio que o nosso desejo de mira. Então, isso é frustração e personal, eu posso dizer, mas eu gosto de frustrar para começar a atuar. Porque, mesmo, pode chegar um momento, que eu estou cansado e estou frustrado, e eu tenho que decidir que eu tenho algo. Quanto, por exemplo, é assim. E, mas, realizando-me a câmbio que o nosso desejo de mira, nós temos que ver o câmbio que nós temos que ver. que mantém um ponto que a cada cidadão tem que tomar uma responsabilidade, tanto individual, e nós, como amantes, todos os nossos estímulos no país. Que con nota de estima, arroba-te um tremendo lugar, arroba-te um nascimento, sem o potencial, nos pobos, sem o talento, sem o dono, sem o inteligencia, de diferentes coisas, que podem contribuir coletivamente para mudar o rumo da nação que nós estamos trabalhando. Mas, para nós poder conseguir, e sei, não tem um grupo pequeno de gente que pode conseguir. Nós todos temos que conseguir de uma plataforma que está colaborativa. Que a nós está realizando de onde eu sou o por. Eu sou o por. mas, se nós nos vêm juntos, e o qual há, mas tem, e o talento, e o dono, e a sabedoria, e a sabedoria, e a outra pessoa, e a outra pessoa, de repente, nós temos algo que se chama sinergia. Sinergia que é mesmo. Ora, um com um, não tem dois mais, mas um com um, porta 100, porta mil, porta 10 mil, dependendo de, como é a diferença, ou a diversidade de talento, na expertise, etc., que estamos a trazer juntos em uma plataforma. Antes, nós vamos multiplicar nosso potencial, o que um não pode conseguir, o que pode conseguir, e vamos achar que, de repente, é um cambio com o nosso desejo de ver, que seja possível, que seja algo que nós teremos para contribuir a gente. Conta-nos, o que é que a roupa ruba funciona exatamente? O que é que funciona? Eu, no princípio, eu me tenho que contar para o que é o movimento. Para o movimento, cívico. Para que é que é um movimento para a sinergia cívico. E para que é que é isso importante no momento aqui. Durante todo o ano aqui, nós, como cidadãos, nos pobizas, adornamos poder, adornamos voz, etc., de um processo democrático, de um grupo de pessoas. E nos envolve a nossa região e a nossa vida, vamos governar nosso destino. Para verdade, que há um país por nós, que é um grupo que todos nós, e não nos chamamos, não é um jovem de Aruba, nos cidadãos de Aruba, nos residentes de Aruba, todos nós, têm uma responsabilidade para o rumbo que nós estamos aqui está para encher. Nós não podemos dar nenhuma outra gente e dizer que vamos manejar para mim. Por favor, nós temos mais sempre como vítimas, se nós não vai bom, ou como nós podemos dizer, a gente que está passiva, que está sem poder. E nenhum de nós está sem poder. Todos nós têm algo para contribuir no bem-estar que nós estamos aqui. Todos nós têm voz. Todos nós têm talento, habilidade, um área que nós podemos contribuir chiquito ou grande no bem-estar e no rumbo que nós nascemos por tudo. Pensei, a ideia, a visão, a visão que nasce, com o qual nós temos que ter um movimento para ter uma consciência de que nós estamos aqui. Para nós ter um povo que está cívicamente ativo, nós temos que realizar que a gente está vivendo de um lugar, que está vivendo de um país. Eu tenho privilégio e eu tenho responsabilidade. Eu tenho oportunidade e eu tenho contato para o progresso coletivo e progresso nacional. Muitas querem dizer, nós temos que viver mais consciente, mais activo, mais proactivo, mais gênero, que está lago nos vozes e nos habilidade também, um rol de onde nós queremos viver em nascimento aqui. Muitas querem, nós temos um ponto aqui, um momento aqui. Para que é um movimento para a sinergia cívica? A sinergia, que eu não me expliquei anteriormente, que nós, agora nós podemos nos tornarmos juntos, nós podemos nos tornarmos opinião, nos talentos, etc. Juntos, nós podemos lograr, mais uma pessoa pode lograr, que nós temos oportunidade. Para que é um cívico, para que nós um povo desenvolve, que vai alcançar seu máximo potencial, nós temos que nós temos a responsabilidade e o cívico que nós temos que materializar que para mim viver em um lugar precioso aqui, é um país precioso aqui, que chama Aruba, é um privilégio. Nós temos milhões de turistas que também estão lá para visitar a nascimento aqui. Não é um povo que não somente nos planos, todas as coisas tão bonitas com o Aruba e o Aruba tem, nosso povo, não te aprecia algo que está precioso. Nós, que estamos vivendo aqui não, mais tem mais que qualquer outra pessoa, aprecia o que nós temos. E se você aprecia o que você tem, você compreende como não por somente consumir, você não pode estar um consumidor de uma missão, você está um protagonista. Esse escenário de esse caminho de 13, faz uma diferença e de contribuir na sua bem-estar general. Pesei nos avisa que creia uma plataforma cívica, que também toda a diferente de pessoas, que estão ativo do desenvolvimento do rumo do nosso show, tem uma plataforma colectiva, que também todos os gostam para começar a sonar, todos os ideais para ter um lugar, todos os estratégias para vir juntos, para que nós começamos a criar um diferente futuro. Einstein, a palavra aqui, diz que nunca pode ter um diferente resultado do que sempre vai acontecer, o que sempre nos aconteceu durante os últimos 31 anos, até se não esticinando, está contente para ser muito bom, isso é atrecer com ele, pero também atrecer o reto nos países de roupa e sentido a prosperar, pero desafortunadamente não está mais pobre que nunca, tem mais pobreza que nunca de nos nacion, tem mais reto social que nunca de nos nacion, tem mais divisão que nunca de nos nacion, tem mais divórcio e separação de família que nunca de nos nacion, tem mais mocha que está trabalhando com hamburgues que nunca de nos nacion, que mentores diferentes aqui, tem um rol, e na situação personal, na situação nacional, nos deve nacional, nos deve personal, todos os aqui estão jogando nosso potencial, estão jogando nós, esta causa que não está sem cargar, todas coisas, que nós temos de nos mes vidas, que não está pensando, que sem nos ter conta na chale, sem estar parado, é o rumbo, 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 tem bem-estar, para nos reunir, para nos reunir, o que é o rumbo? se não tem que nos unha, nos nietos com identidade cultural, o que quer dizer? Que valor, que princípio, virtude como nacion, nos donan, que exemplo de liderança nos entrega. Mas tudo tem um bom, tudo tem algo que nos contribui onde nos nacion tem gobe. Não está somente cada quatro anos, tem uma eleição que nos liga nos bols ressonar. Eu tenho que ressonar todos os dias, eu tenho que estar ativo todos os dias, dentro de diferentes áreas, onde eu tenho uma diferença, ou uma comitada, um comitão, uma diferença. Se nós cria uma plataforma, onde eu estou seguro que não pode participar de ele, uma ideia, uma estratégia, uma diferente estratégia, que nós por bem de o que criar algo diferente. Sempre na história do mundo, que mudam socialmente em seu lugar, desde William Wilberforce na Inglaterra, em 1700, 1800, que é abolição da esclavidade, Martin Luther King Jr., tudo é diferente, lutam para igualdade, lutam para direitos humanos, diferentes coisas, sempre todos têm um grupo de gente que virem junto e avisar, isso não é aceitável, mas nós temos um cambio. Como funciona o Rupa Rupa? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Ou como é que vai funcionar? Em primeiro lugar, Rupa Rupa nos identificamos como um grupo de de visionários que viremos juntos, porque plataforma aqui, não são diferentes pessoas, o Bobo Bisa está compartilhando uma frustração, mas não é que vai compartilhar. E o que vai dizer? Para estar frustrado, não te ajuda a nós, léguer a nós atuar. O que é que nós pode fazer? Como cidadão? O Bobo Bisa não tem um cargo político, ou algo assim. O que é que nós pode fazer? Então, nós começamos juntos. Entendemos, tem diferentes pessoas, tem dois de negocio, tem doctores, arquitetos, tem economistas, tem diferentes pessoas, tem pessoas que amam de casa, que lidam de família, etc. Tem pessoas que lidam social. Então, nós estamos juntos. E o que nós vamos a que nós pode criar? Nós estamos juntos na ano passado, novembro, para dois dias de estratégia, dois dias de sonha, dois dias de visa, que nós pode fazer? Que nós pode contribuir? Nós estamos a que fazer algo? Forte esse nos definir que para visar uma naciona próspera, não pode só medir nossa entrada nacional, mas tem que tomar mais factor com esse. Então, nós definimos que prosperidade está em cinco áreas. Prosperidade no primeiro lugar relacional, com o nosso tratamento, com o nosso homem, com o nosso papo, com o outro, com o nosso papo de outro, e com o nosso relacionamento mais importante da nossa vida, prosperidade relacionada. Em dois lugares, prosperidade física. A roupa, tem um hobby área de maleza, está rank, em um hobby alto, tem um assunto na depressão de diabetes, de diferentes tipos de enfermidade, de população chiquita, nossa bobo, isso é não está saudável, vamos, nossa saúde física, que é parte da prosperidade física. Em três lugares, nossa prosperidade emocional, mental, nosso desenvolvimento educativo. Solamente entre sete para nove por cento de nossa população tem um grado de hobby mais alto. O que eu sei que é para nossa capital intelectual como na chão? Como nós vamos desenvolver como na chão? Se não está rindo o capital intelectual é? Como nós temos um rol de uma plataforma global como o mundo mais mais está? Como na chão? Como nós temos contribuição no mundo se não está rindo no mesmo potencial de pessoa na vida de nosso país que prosperidade emocional e mental também prosperidade espiritual que é importante para nós como pueblo que é virtude identificar como rubianos como pessoas que vive aqui no país aqui que é que é netamente rubianos por exemplo hospitalidade por exemplo amabilidade por exemplo honestidade por exemplo integridade de coração diferentes coisas assim que marcar como pueblo e isso é importante e também naturalmente aspecto financeiro que prosperidade financeiro tem para nós colectivamente como nação para futuro se não está cargado se não deve me compro de mais 85% de nosso GDP paga deve de nação se não está cargado com deve personal com notador é opção para promover um negócio para atualizar uma ideia um talento que nós portamos antes como nação não está quer estancada mas nós temos pressão para nós temos que pagar e deve não é que seguramente prosperidade financeira é um rol grande mas tem cinco aqui relacional físico emocional e mental espiritual e financeiro nós queremos desenvolver iniciativas no país de lante tem cinco áreas de enfoque nós temos cinco áreas que medem o éxito em primeiro lugar a base de indivíduo cada pessoa dá conta cada pessoa dá sua diferença não 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 como na chão em botar rico se tem gente pobre do pobreza estrutural mesmo que é potencial de cada indivíduo é capacidade para cada indivíduo estar bom e bom de desenvolver para cumprir a plenitude do seu potencial tem dois lugares para família está sano e bom família está unido família está bem bom com outro matrimônio não está forte e não está guardando um princípio norma valor etc é parte aí de terceiro lugar nossa comunidade como trabalhar com o outro que está nosso esforço colectivo de diferentes comunidade Se tem uma comunidade que tem um interesse em comuns, se tem uma comunidade, por exemplo, de diferentes distritos, se tem uma comunidade entre nós, de diferentes idiomas, diferentes povos de outras nacionais, que é parte de Aruba. Aruba não está netamente em Anasekinanga, porque de uma forma mais ampla, nossa mira, é algo que está chamando Arubiana. E tem uma comunidade entre outros. Outro aspecto, nós como nacionais. Nós estamos indo para o rumo de nacionais, que custam com a nossa casa, que vai contribuir para o bom desenvolvimento da nossa nacionais. E, em segundo lugar, valoramos. O valor é que nós temos que nos identificar colectivamente, porque nós queremos que todos nós não possamos impunir valor para o outro. Mas o nosso turismo, como povo, tem que decidir, o que é importante para nós? O que é a virtude que nós conhecemos como povo? O que é a coisa que nós fazemos, e o que é a coisa que nós não queremos fazer? Tem um dito que é uma corrupção, que traz uma corrupção abaixo, que mata o seu potencial, que quimbra, que fragmenta seu potencial. que nós temos que ter tempo para nos adressar diferentes coisas aqui. Nós estamos criando uma plataforma, que tem líderes dentro de diferentes áreas aqui, que também nos quimbra um resultado, que está movendo aqui, que está criando um time aqui, e que está vindo com a solução, que é maravilhoso. Nós temos que, em primeiro lugar, que nós somos. Um dia, mais de 31 anos passado, a população, mais de 50 anos passado, as pessoas começam a sonar. O que é que a gente não pode ter, se nós portarmos o destino de nós nascemos de nós mesmos. Se nós portarmos essa parte. Como é que luta? A gente não luta onde está a ave, se a gente não luta para algo, não sacrificar para algo. Nós estamos no mesmo momento, no diferente momento, no histórico, mas no momento clave. Porque você vai determinar como nós estamos aqui, 10, 20 anos, e que futuro nós vamos brindar, nos unir. A ave, nós temos que lutar, de uma plataforma diferente. Nós não podemos seguir isso, e quando nós sempre temos que solucionar. Nós temos que solucionar. Você está falando de diferentes áreas de enfoque, você vai ter um líder, você vai ter um grupo, você vai ter uma ideia, um conteúdo. Com comunidade para acessar isso aqui, com a conexão. Bom, Dian, nós lançamos a nossa Facebook-page, Hoparuba e Movimento. Definitivamente, nós podemos conectar com nós, de uma maneira ou outra, e nos like, e na outra parte, de uma comunidade, de uma comunidade para Facebook. Mas também, nós lançamos a nossa website, que nós vamos ter uma quantidade de informações aqui, de uma forma estrutural de uma forma estrutural. Nós vamos ter que disponibilidade, que nós vamos ter que fazer, que nós vamos ter valências para fazer, para fazer uma ideia, para fazer, para fazer uma organização, para fazer parte de uma organização, e para fazer uma organização. que nós vamos ter mais, e mais afiliados, e mais uma área de participação. traz conosco. Essa é a ideia de uma plataforma coletiva. Você tem que ter algo para contribuir e ir para o nosso website, mais bem, a plataforma para sign-up, para conectar, para estar envolvido em um grupo diferente e como isso traz sentido. É a palavra de honra, oportunidade, produtividade, excelência. Isso nos permite pensar e ouvir a comunidade de papo. O que significa que é bom, que é uma forma que a vida é algo para nós. Quando a gente tem uma palavra de honra, é uma palavra de honra em inglês. Eu não conheço a honra, a esperança de papo. Mas a honra, a honra, significa algo. É um acrônimo, é um honra. A honra, a honra, é uma oportunidade, produtividade, excelência. Isso significa algo. Isso significa algo. Isso mostra uma cultura de algo que nós vivemos. Algo que nós está. Algo que nós queremos conosco como país, como rubiano. Está. Definitivamente. A gente tem que sign-up para nos join-nos em jornada de 21 dias de esperança. Para que é uma jornada que é importante? Porque o movimento tem uma cultura. O movimento tem que desenvolver um linguagem. Está bem parte de uma voz. Está um sonho. E para portar parte do movimento, podemos conhecer o que é um tenente. O que é uma parte única da cultura que nós deseamos estabelecer. Porque nós temos tempo para, durante 21 dias, nós vamos tocar o que você desea conseguir. O que você desea conseguir. O que você desea conseguir. Um guru de leadership, John Maxwell, avisa a palavra aqui. Ele avisa que a cultura é a coisa mais importante de qualquer organização. Para mim, a cultura é a forma. Depois, a cultura é a forma. Ou bom ou mal. Que nós queremos ter tempo para estabelecer fortemente a cultura de roupa-roupa. A cultura de honra. A cultura é um povo excelente. É um povo de produtividade. É um povo de oportunidade. Sim, nós temos um desafio. Mas com o nosso desafio, 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 vai nos determinar como nasceu. Quem não está como um povo. E Aruba, sempre todo o povo, que agora nos está parando. O nosso desafio é o mais grande de nosso país jovem, de nossa história. O nosso povo vem junto, atrae junto, e nós conseguimos viver uma vitória. E eu quero dizer que Aruba tem algo dentro do seu ADN, algo dentro do seu DNA, que está com o nosso hobby especial. Nós estamos únicos, nós temos graças a nós como nasceu. E eu quero dizer, nós temos que apreciar, valorar, e trazer junto para preservar. Eu quero dizer que o meu trabalho é parte de Casa Esperança Novo. É um centro de reabilitação novo, mas é grande. Conta-nos, ok, eu sei que tem um reto hobby grande no nosso país, pelo qual a substância de droga, a nossa Mirella está visível. Então, eu sei que tem um grupo, já há algum ano que acaba, a Litzatman tem um grupo, que vai alimentar. E agora nós temos que ver com a esperança novo. Conta-nos o que você quer dizer. Então, eu vou explicar, com a esperança, com a esperança novo, tem uma primeira fruta de roupa ruba. Roupa ruba, eu tenho que ver a cena. Eu tenho um movimento, que também tem um umbrella. E tem dois pilar. Um pilar é o empresário social. que tem como uma única meta, obviamente, como empresa, eu tenho ganância, eu tenho que oferecer um produto que está necessário na comunidade, que eu não o desejo, etc., etc., mas está bom grande. Mas empresas não, que tem como uma única meta, para usar uma ganância para a meta social. Esse é um pilar. E outro pilar é o projeto social. é um projeto que vai dar uma resposta à necessidade da nossa comunidade, que também, da nossa vida, nós temos o mesmo fundo, o mesmo desenvolvimento de fundo, o mesmo capacidade para ser sostenível em diferentes áreas. Nós não podemos ver mais problemas na oferta da nossa nação, que dizemos, tal, tal, o governo está responsável, tal pessoa está responsável. é um país que eu quero caracterizar como um país forte ou débil, a base de que é um mais débil que nós mesmos. E também, o que é importante, nós temos que ajudar nos rúmães. Nós temos que pensar, que se existir em meu país, e a mitad aqui, é inacessível para mim. É inacessível para pensar, que é um país que é uma pessoa assim na Venezuela, tem que viver em casa, tem que viver em casa, tem que ter esperança para a perspectiva, para a esperança, para a esperança para o futuro, para a esperança para o porcambia. Não. Não está desigável, não está entendendo que a gente não está perdendo. Não tem valor. E o valor também é feito para ser humano. Que não é assim, como nós estamos tratando de algo, vai determinar quem gostar. o carácter, a nobreza de nossa nação. E então, nós temos que fazer nosso tour para jogar um rumo. E agora, vai começar a jornada de 21 dias? Sim, vamos juntos para 21 dias, vamos para uma jornada interessante, que nós compartilhamos com outros. Nós esperamos, não só que vocês escutem, é uma boa jornada aqui, todos os dias nos mandam mensagens, todos os dias nos mandam mensagens, todos os dias nos têm um código, todos os dias nos compartilhamos e parte da visão e o desenvolvimento da visão durante 21 dias, mas é um monólogo, é um diálogo. Que é a gente espera, agora que vocês escutem, podem dar um bom comentário, podem dar um bom feedback, podem dizer, se você está de acordo com você, se você está de acordo com você, se você está de acordo com você. É uma parte de um diálogo com o nosso ribalho, como uma nação, como um povo, com o transporte diferente. E o Parú está ofrecendo uma plataforma que é uma forma livre, de uma forma produtiva, produtiva, de uma forma especial, como um povo, e três anos, e caminhando com a nação, e com o nosso turco, dizia, de mira, desde que sei, nossa comissão e jornada, de 21 dias. mas, não só se seguem de cerca, de uma forma, se você está de acordo com a ção e jornada. Sua é a Hope Aruba. A Hope Aruba. Eu sou a Hope Aruba. Jajaja. 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 O que é isso?